Salve, gente! Beleza? Já gostaria de começar agradecendo aqui a um inscrito, Rogério, que me passou essa dica através do Instagram. Valeu, cara! É nóis! Sempre que vocês tiverem algumas dicas, sugestões aqui pra eu trazer no canal, me passa lá no Instagram ou no Twitter, tá certo? Meus nomes lá nas redes sociais, né? Twitter e Instagram. Zé Vict, mesmo nome do canal. Procura lá e me segue, demorou? Então, valeu aí, Rogério! Bom, como vocês viram, né? No título do vídeo também tá escrito aqui. Tá de graça um jogo pra vocês, né? Tá de graça eternamente. Porém, você tem aí um dia e 17 horas e 15 minutos do momento que eu tô gravando esse vídeo, que eu devo estar postando umas 11 horas da noite, a hora que eu tô chegando da faculdade. Mas é isso, caras. Tá aí o Outcast, não é Outlast, hein? Outcast Second Contact. É, eu nunca joguei não, mas obviamente que eu vou pegar aqui, né? No site do Humble Bundle, um site bem confiável, bem conhecido pela galera, né? E vira e mexe eles disponibilizam jogos de graça e dessa vez eles disponibilizaram aqui o Outcast. É, só clicar no link que eu vou deixar na descrição e vir aqui, clicar em Get The Game. Pum! Clicou, você vai fazer o login, né? Faça o login que você já vai receber aí o teu jogo. Provavelmente você vai receber pelo e-mail. Tem aqui algumas... Algumas... Algumas questões, né? Que a galera pode perguntar, algumas dúvidas, né? Respostas. Então é isso aí, véi. O jogo é esse daqui, ó. Vamos dar uma olhada, vamos ver se é da hora, mano. Será que é um trailer do jogo? Parece que era um jogo remastered, não sei, cara. Que loucura, véi. Que loucura, parece que é um jogo remastered mesmo, véi. E ficou bem bonito, hein? Oxe. Rapaz! A Gui ficou louco. Pelo que eu vi aqui, tem tanto pra PS4, Xbox One e PC, mas essa versão que eles estão dando é a versão de Windows. Então é pra PC, né? Nossa, essa música lembra muito Star Wars, véi. Mas é isso aí. Bom, gente, vou ficando por aqui. Obrigado aí a todo mundo que assistiu. É muito nóis, aproveita, pega o teu e me joga aí, cara, de graça, tá? Então é isso aí, valeu. Aquele abraço.